Das oito pesquisas registradas no Rio Grande do Norte, duas já foram divulgadas. O Instituto Seta e Big Data trazem números idênticos. Fátima Bezerra tem 52% contra 48% de Carlos Eduardo Alves. É um cenário de equilíbrio, de empate técnico e, por fim, de imprevisibilidade. Os institutos trazem o mesmo padrão nos números, mesmo utilizando metodologias totalmente diferentes. Carlos Eduardo precisa colar ainda mais em Bolsonaro. A dúvida é se essa cola chegou no teto. Fátima Bezerra precisa encontrar uma fórmula de evitar que a distância encurte, para que não seja ultrapassada. Temos ainda mais seis pesquisas para serem divulgadas até o dia 26. Mas a pesquisa mais importante de todas é a eleição no domingo.